Atenção meninas, o Meirelles vai comandar a nova onda da bruxinha Rabudem Swing dos traquinos Eita sentada pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha Eita uma boba que tá deslizando, querendo minha varinha Tá muito louca, tá muito brazada, querendo sentar a minha Sentar a minha, bebê Ô DJ Naldo, tá ligado aquela mágica, ela abre a cadabra, ah não lembrei A vara quer raba, joga pepeca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha Rabuda, eita raba, eita que voa Joga pepeca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha Rabuda, eita raba, eita que voa Eita, taca, taca, vai sentando na vassoura Vai rala, rala, eita raba, eita que voa Vai taca, taca, taca a raba na vassoura Vai rala, rala, eita raba, eita que voa Mais uma produção do ST Studio Alô DJ Toddinho, DJ Márcio, DJ Marcos Eita sentada pesada que é novinha De outro tá achando que é bruxinha Eita uma boba que tá deslizando, querendo minha varinha Tá muito louca, tá muito brazada, querendo sentar a minha Sentar a minha bebê Ô DJ Naldo, tá ligado aquela mágica lá? Abracadabra, ah não lembrei A vara quer raba, joga pepeca na vara Vai sentando na vassoura, eita bruxinha Rabuda, eita raba, eita que voa Joga pepeca na vara, vai sentando na vassoura, eita bruxinha Rabuda, eita raba, eita que voa Eita, taca, taca, vai sentando na vassoura, vai rala, rala Eita raba, eita que voa, vai taca, taca Taca a raba na vassoura, vai rala, rala Eita raba, eita que voa A nova onda do Paredão Alô equipe, os bode Tibirim Segue nós no Instagram Arroba swing dos traquinos Swing dos traquinos O som da diferença É a nova, é? É, apertar o novo Vou lançar de primeira mão Então vamos testar o Paredão Teste da corneta Então vai, então vai, então vai, vai Essa é nova dos moleques Que tá roubando a cena Essa é nova dos moleques Que tá roubando a cena O novinho se prepara Quero ver se tu Agora vai sentar Em câmera Agora vai sentar Em câmera limpa Agora vai sentar Vai sentar Em câmera lenta Seta, 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 seta Vai Eita porra Eita porra Em câmera lenta Seta, 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 seta Vai Em câmera lenta Seta, seta, seta Cede nem sedan Suляется Toque do Carnaval 2018 Relaxa, se concentra, coisa Tumo de crazy Relaxa, se concentra, coisa Agora vai sentar Em câmera lenta Agora vai sentar Joga a mão pra cima, todo mundo joga a mão Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima E vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Mas essa é nova dos moleque que tá roubando a cena Essa é nova dos moleque que tá roubando a cena O novinha se prepara, quero ver se tua Agora vai sentar, então pera a lenta agora vai sentar Então pera a lenta agora vai sentar Eita porra, eita porra Vai, vai lá, vai lá Então traja a camisinha que eu não quero ter bebê Então traja a camisinha que eu não quero ter bebê Relaxa, se concentra que hoje eu tô muito crazy Relaxa, se concentra Agora vai sentar, vai Em câmera lenta agora vai sentar Em câmera lenta agora vai sentar É pra tocar nos paredão Isso é o rei da Paraíba Fim de Nancy Bez, o rei do repertório Olha o grafim batendo, bunda dela contraindo Olha o grafim batendo, bunda dela contraindo Olha o grafim batendo, bunda dela contraindo É o vivo, é o vivo, assim ó Descendo, subindo, descendo, subindo Descendo, subindo, descendo Vai, ela desce de perna aberta, ela sobe de perna aberta Que menina saciável, essa menina, ai Ela desce de perna aberta, ela sobe de perna aberta Que menina saciável, que gostoso Senta, senta, senta na pepeca Trava, trava, trava na tcheteca Senta, senta, senta na pepeca Trava, trava O rei da Paraíba Sucesso, sucesso É pra tocar nos paredão Repertório novo Vai segurar no Toma, Toma Capital Promoção, Germano Chaves Pedro Civis De Ataqueci Fim de semana Chegou e tu sabe que é safadeza Lá fora tá um poçante Meu combo já tá na mesa Eu sei do teu talento Sei que você tem moral Veio pra favela Pra sentar no grau Vem com o trator que eu vou mostrar Como é que vai Senta no colo do filho Sarra no colo do pai Senta, não senta, não senta, vai O colinho do pai Sarra no, sarra no, sarra vai O colinho do pai Senta, não senta, não senta vai O colinho do pai Sarra no, sarra no, sarra vai O colinho do pai Demos que produções Meu parceiro DJ Douglas Ao vivo na social do trator, daquele jeito, daquele pico Fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza Lá fora tá o poçante, meu gome já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você tem moral Veio pra favela pra sentar no grau Vem com o trator que eu vou mostrar como é que vai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, isso novinha, vai, vai, vai Vai, senta, não senta, vai No colo do pai, sarra, sarra, não sarra, vai No colo do pai, senta, não senta, não As novinha de frente, o paredão, empina, budi, vai Vai, 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 vai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Meu parceiro Felipe Gravações Pedro Cidinhas, de Alacate DJ Utaúda, rega só Vai, DJ Tordinho Onda Romário Paredão, é Peia Major O novinha, o pai vai te ensinar O novinha, o pai vai te ensinar Sexta-feira linda, é dia de flux Trombeca novinha, boca de veludo Sexta-feira linda, é dia de flux Trombeca novinha, boca de veludo Ei, 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 fica tranquilo que o pai vai te ensinar Se ela me dá, eu fico Se ela mamar, eu fico Se ela sentar, eu fico Se ela me dá, eu fico Se ela sentar, eu fico Se ela mamar, eu fico Se ela me dá, eu fico Se ela sentar, eu fico Se ela mamar, eu fico Se ela me dá, eu fico Se ela mamar, eu fico Se ela sentar, eu fico Sexta-feira linda, é dia de fluxo, trombeca novinha, boca de veludo Sexta-feira linda, é dia de fluxo, trombeca novinha, boca de veludo Se ela me dá, eu fico Sexta-feira linda, é dia de fluxo, trombeca novinha, boca de veludo Você só tem cara, mas tem que você não é boba O baile fortalece, a Maracuza longa, o baile fortalece Ô moça, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vai Você só tem cara, mas tem que você não é boba Olha no baile fortalece, pra Baracuza longa, no baile fortalece Ô moça, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força MGF-MGF-MGF-MGF-MGF-MGF-MGF-MGF-MGFGF-MGFG-MGFGf-MGFG-MGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGfGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF Eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar com força Eu vou colocar, eu vou colocar, bota a porra toda, vai Tu gosta da sacramagem, é? Aham, aham, vai É tua poupa é? Aham, vai Pomba Repertório novo Especialmente pras novinhas que adoram usar um shortinho mostrando a poupa da bunda Naquele pique, vai segurando, doutor pressão Outra dor da brincadeira Ela tá de shortinho, bem bonitinho, tá bem safada, descaradinho Tá de shortinho, bem bonitinho, tá bem safada, descaradinho Ela tá de shortinho, bem bonitinho, tá bem safada, descaradinho Tá de shortinho, bem bonitinho, tá bem safada, descaradinho Mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar no seu pepinho Elas gostam, mas elas gostam Ela, elas, 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 é, 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 é Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu pepinho Elas gostam, mas elas gostam Elas, 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 é, 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 é Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar A roupa da bunda, a roupa da bunda, a roupa da bunda, a roupa da bunda Vai, vai, vai A roupa da bunda, a roupa da bunda Bota a mãozinha no joelho e vai, novinha, vai Olha a roupa da bunda, a roupa da bunda Ela tá de shortinho, bem bonitinho Tá bem safada, descaradinho Tá de shortinho, bem bonitinho Tá bem safada, descaradinho Ela tá de shortinho, bem bonitinho Tá bem safada, descaradinho Tá de shortinho, bem bonitinho Tá bem safada, descaradinho Mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam e elas gostam Elas, 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 elas É, 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 é Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Vou para a bunda, vai, 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 vai Vai se elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Vai, vai, vai Eu não tô nem aí, tô afim de... Aham, aham É, 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 é É o pesadão De ladinho De ladinho Oh, viva Oh, novinha, se prepara que hoje eu vou com outra pressão Tem a prova do maloca criado no carecão Eu sempre fui vida louca e não fecho com alemão Hoje eu quero tu pelada, deitada no meu colchão De ladinho De ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho De ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho De ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho De ladinho O novinha se prepara que hoje eu vou contra a pressão Tem a prova do maloca criado do carecão Eu sempre fui bem da louca e não fecho com o alemão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu paixão De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim 15 CDs, o Morão de Xangrande É o pesadão E deixa acontecer No hit da batida deixa o som te envolver Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Eu tô com o paridão ligado As novinha metendo dança Elas tão pedindo bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a rabança As novinha se prepara e vai no chão Eu disse, ei, aqui ó Vai É o P Libertado pro sapo Olha aí pro bairro 3, tamo junto Daquele jeito, olha o sapo, liberdade aí Deixa com espaço prime Da batida deixa o som te envolver Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Eu tô com o paridão ligado As novinha metendo dança Elas tão pedindo bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a rabança Vai, 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 vai Joga a rabança no chão Vai, vai Joga a rabança no chão Vai, joga a rabança no chão Então, joga a rabança no chão Vai, ele pica a maçã Vai, ele parece vivo Joga a rabança no chão Vai, joga a rabança no chão É o gol do Beraia daquele jeito Vai, vai Toma DJ Wenderson É o P Ó o dedo da brocha Tamo junto Cadê as mulheres que se garantem Aqui com o Espírito Santo? Cadê? Cadê as mulheres que se garantem aí? Maria? Vai, vamos ver Ah, como é gostoso, é Vou lançar um desafio Veja só que onda massa A novinha rebolando Jogando o bumbum na lata Bum, bum, bumbum na lata Bum, bum, bumbum na lata Bum, bum, bumbum na lata Amassa, amassa Amassa, 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 lata Amassa Ai, rapaz Confere aí, Bob Se é Itaipava mesmo Você é Brahma Bota uma da skin A da skin é mais forte Bota agora Vamos de novo Vai de novo Bota Bota uma da Bavaria agora Sidney Cedence O repertório top do carnaval 2018 Se não sai um desafio Veja só que onda massa A novinha rebolando Jogando o bumbum na lata Bum, bum, bumbum na lata Bum, bum, bumbum na lata Bum, bum, bumbum na lata Amassa, 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 lata Amassa, amassa Berg Gravações Vamos ver quem foi que amassou mais Agora eu vou fazer o seguinte Pegue uma lata Black City Esse é o som das praias aqui Diretamente da Praia do Coco Praia do Morro Branco Mas aqui nós estamos na Praia do Jacomã É Jacomã, Jacomã, Jacomã É Jacomã, Jacomã Me sabado com as amigas Da Praia do Jacomã Jama as primas, colegas Também chama as irmãs Que hoje vai rolar Eu tô embrasadão É na beira da praia Liguei meu paredão Aumentei o volume Botei chão de avião E só pra dar o clima As tovinhas foram Ela bota a mão, bota a mão No chão ele vai no chão Ela bota a mão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Bota a mão Vai girando Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão E aqui você está na rádio Do seu de avião Rádio X Não importa o ritmo Não importa o danamento O que importa é o sucesso É o comandante do Comandante do Comandante do Comandante do E o sábado com as abrigas Na praia do Jacoma Chama o chinas, menina Talvez chama as irmãs Que hoje vai rolar Eu tô embrasadão É na beira da praia Liguei meu paredão Eu aumento o som O teixão de avião Só pra dar o clima As novinha Ela bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão Bota a mão Mas no joelho e vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Eu estou igual a aquelas máquinas de procurar ouro na traia Aonde eu abordo o santo vai atrás O seu carnaval Ela vai sentando E a partir desse momento E a partir desse momento Vai! Sidney CDs ou Top de Santa Rita Vou te assumir, vai! Onde é que te assumir que tu é foda? Onde é que te assumir que tu é brava? Na jogada de bunda, todas é calcada para Atenção mulheres, quero ver todo mundo jogando pro bolsinho E abusadamente ela vai batendo Bum Bum Ela vai sentando Bum 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 Saiu o swing da desnome Contato para show 81067314 É só ligar E bom, bom, ela vem quicando Eu tenho que te assumir que tu é brava E bom, 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 bom E bom, 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 bom E bom, 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 bom E bom, 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 bom Isso é só Vai É que gravações Vou te assumir que tu é falsa Na jogada de bunda Toda se incomoda Quando vê todas as mulheres Saiu na frente o paredão vai jogando E abusadamente ela vai batendo Ela vai criando Bom, 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 bom E abusadamente ela vai batendo Pô, pô, ela vai picando, pô, pô, ela vai sejando, pô, pô, zan e o suí Mais um sucesso nosso, pra tocar no paredão Abra a mala, aumenta o som do trator, chegou, pô Mas que novinha saga, cheia de disposição O baile para pra ver, ela descendo até o chão Então prepara que chegou a destra dor de cadela O Dodô que tá lançando o movimento pra elas Olha só o movimento que a dovinha tá fazendo Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo A dovinha tá fazendo, subindo, descendo, subindo, descendo A dovinha tá fazendo, e topa de frente, bota de costa Bota de frente, bota que ela gosta Bota de frente, bota de costa Bota de frente, bota que ela gosta Vai, vai, vai Tá sendo vindo tocar, tamo junto E que novinha saga, cheia de disposição O baile para pra ver, ela descendo até o chão Então prepara que chegou a destra dor de cadela O Dodô que tá lançando o movimento pra elas Olha só o movimento que a dovinha tá fazendo Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo Agora eu vou botar com força, vai Bota de frente, bota de costa Bota de frente, bota que ela gosta Bota de frente, bota de costa A dovinha se prepara e pina a bunda e vai Bota, 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 bota Repertório novo, vou lançar de primeira mão, então vamos testar o paredão, teste da corneta, vai Repertório novo, então vai, então vai, então vai Essa é nova dos moleques que tá roubando a cena, essa é nova dos moleques que tá roubando a cena Muito novinha se prepara, quero ver se tu, agora vai sentar em câmera Agora vai sentar, em câmera lenta, agora vai sentar Vai sentar, em câmera lenta, senta, 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 vai Eita porra, eita porra Em câmera lenta, senta, 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 vai Em câmera lenta, senta, senta, senta Sei de nem ser denso, repertório top do carnaval 2018 Relaxa, se concentra a coisa, eu tô muito crazy Relaxa, se concentra a coisa Agora vai sentar, em câmera lenta, agora vai sentar Em câmera lenta, agora vai sentar Em câmera lenta, agora vai sentar Joga a mão pra cima, todo mundo joga a mão Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Mas essa é nova dos moleque que tá roubando a cena Essa é nova dos moleque que tá roubando a cena O novinha se prepara, quero ver se tu agora Então traz a camisinha que eu não quero ter bebido Então traz a camisinha que eu não quero ter bebido Relaxa, se concentra, que hoje eu tô muito crazy Relaxa, se concentra Agora vai sentar Em câmera lenta, agora vai sentar Relaxa, se concentra, que hoje eu tô muito crazy